Torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E pela primeira vez na história do Allianz Parque estamos vendo a nossa arena sendo repercutida no mundo todo de forma negativa, não por conta de futebol, mas sim pela polêmica dos ingressos no show da cantora Taylor Swift. E pra quem não está acompanhando os famosos cambistas que tanto nos atrapalhavam na tentativa de conseguirem seus ingressos, agora estão promovendo uma tremenda baderna, uma confusão enorme pra quem deseja ir pra esse show. E em se tratando de Palmeiras nós não temos responsabilidade alguma nisso aí e que o caso sirva de lição pra Real Arenas e a W Torre abrirem os olhos. Porque isso pode acabar atrapalhando mais pra frente até mesmo nas vendas de shows e que eles comecem a ver por outro lado a inovação do reconhecimento facial na arena pra contribuir juntamente com o verdão. Pois essas indiferenças gritantes só atrapalham a relação das duas empresas certamente. E no final das contas quem vai sair perdendo é justamente a gente, né? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. Fique muito, amo esse nosso verdão em Deta Campeão. Fique muito, amo esse nosso canal.